Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para vós, eu confio em vós. Deus te abençoe, que a misericórdia entre na sua vida, na sua casa, no seu apartamento, aí neste hospital, neste quarto de hospital, que a misericórdia te alcance nesta tarde de segunda-feira, mais uma oportunidade Deus nos dá, é uma segunda-feira, temos início aí a mais uma semana e que ela seja toda mergulhada aí no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as nossas intenções, as suas intenções, daquelas pessoas maravilhosas que estão aqui, que daqui a pouquinho nós vamos cumprimentar, nós colocamos aqui, na gota da misericórdia. E é claro gente, eu tenho a satisfação de ter aqui o Padre Alex, sua bênção Padre Alex. Deus abençoe Flávia, boa tarde, alegria, mais uma vez, estarmos iniciando aqui, a partir da segunda-feira, o texto da misericórdia, até sexta-feira, com a graça de Deus, e também temos a grande graça, sempre, de rezarmos aqui no santuário e não rezarmos sozinhos aqui. É verdade. Tem um povo maravilhoso aqui que veio rezar conosco, boa tarde. Boa tarde, minha gente. Dá um chauzinho ali, ó, o pessoal ali naquela câmera ali, ó, tá lá, tá pegando você também, certamente você tá trazendo muitas pessoas no coração, nas suas casas e também, acho que deve ter gente em casa querendo ver você ali na canção nova, né? Então, que bom, que bom também rezarmos com você de tantos lugares do Brasil e além do Brasil. Padre, nós chegamos aos 26%, graças a Deus, e esta é uma intenção muito preciosa, porque neste mês, nós esperamos com a sua colaboração também, chegar aos 100% e continuar levando aí a divina misericórdia aos quatro cantos do mundo. E agora chegou o momento, gente, é muito especial pra nós este momento, porque nós ouvimos o que Jesus falou a Santa Faustina e queria que eu e você também ouvisse. É hora da misericórdia e nós queremos voltar todo o nosso coração pro Senhor. Nós temos aqui no santuário a graça de ter o sacrário com o santíssimo sacramento, nós temos o altar de onde jorram pra nós, o sangue e água da Santíssima Eucaristia e o quadro, acho que a gente até pode ver isso, né? Ali o sacrário, o altar, o quadro, são sinais, quer dizer, ali a própria presença de Jesus, mas o quadro aqui, o sinal do que a gente celebra e reza, a graça que sai de Jesus pra todos nós. Então nós voltamos o nosso coração pra esse momento de meditação, de oração, no número 718 do Diário de Santa Faustina, você pode separar aí você em casa ou você aqui que tem o diário. Diz assim, é uma fala que Jesus tem pra Santa Faustina, depois da Santa Comunhão, ouvi estas palavras. Estás vendo o que és por ti mesma, mas não te assuste com isso. Se eu te revelasse toda a tua miséria, morrerias de espanto. No entanto, deves saber o que és. E porque é tamanha miséria, desvendei-te todo o mar da minha misericórdia. Procuro e desejo almas como a tua, mas elas são poucas. Tua grande confiança em mim me obriga a conceder-te graças sem cessar. Tens grandes e inconcebíveis direitos ao meu coração, porque és uma filha cheia de confiança. Não suportarias a grandeza do meu amor que tenho para contigo, se eu te revelasse esse amor aqui na terra em toda a sua plenitude. Frequentemente, afasto um pouco o véu para ti, mas deves saber que isso é apenas uma graça excepcional. O meu amor e a minha misericórdia não conhecem limites. Talvez ressaltar aqui duas coisas que são dois pontos da nossa meditação, ou deveria ser da nossa meditação frequente. A miséria humana, que Jesus diz assim, olha, tipo assim, Santa Faustina viu um tanto da sua miséria e ele disse, olha, se eu revelasse toda a tua miséria, você morreria de espanto. Esse é um ponto de meditação, a nossa pequeneza, a nossa miséria, a nossa precariedade, a nossa dependência de Deus. O outro ponto é o grande amor de Deus, que ele também disse, que se ele revelasse todo o amor, ela também morreria. Então a gente pode ir de um polo ao outro. A diferença é que a nossa miséria, por mais que seja também grande, tem limites. O amor de Deus não tem limites. Dito isso, eu gostaria de vir aqui para algo que Jesus diz a Santa Faustina, que ele diz assim, olha, tua grande confiança em mim, me obriga a conceder-te graças sem cessar. Tens grandes e inconcebíveis direitos ao meu coração, porque és uma filha cheia de confiança. Veja, Jesus está dizendo que ele está como que obrigado a conceder graças sem cessar, por causa da confiança de Santa Faustina. A confiança dela é tão grande que Deus não consegue não conceder graças. Claro, uma forma apaixonada de Jesus dizer isso, né? Quando a gente ama alguém, a gente também se sente assim, obrigado, não porque alguém está nos forçando, mas por aquele próprio amor, a gente se sente atraído, impulsionado a amar o amado. A amar aquela pessoa que a gente ama. A se doar por aquela pessoa, a se entregar àquela pessoa, porque nós amamos. E sabemos que Deus tem, vou dizer dessa forma, uma quedinha irresistível pelos humildes. E a prova da humildade aqui de Santa Faustina é a sua grande confiança em Deus. Falando da miséria e do amor de Deus, né? Esses dois polos, os santos têm o segredo de perceberem a sua miséria, ter uma sadia desconfiança de si, mas eles têm uma confiança muito maior em Deus do que em si mesmos. E aqui está o segredo de alavancar a nossa vida e estar sempre caminhando. A gente vê a nossa miséria, mas diz, mas o amor de Deus é maior do que a minha miséria. Então eu continuo, eu sigo. Mas voltando, esse amor de Deus que se entrega sem cessar. Esse amor de Deus que se entrega por nós sem cessar. E, para dizer aqui, para dar um exemplo, né? Aqui, daqueles que aproveitam da graça de Deus. Para dar um exemplo daqueles que realmente, na humildade, são alvo da atração de Deus. São alvos da atração de Deus. Eu lembro aqui de uma mãe, estava no retiro, ela estava dando esse exemplo que eu achei muito oportuno e que encaixou muito bem. Porque, veja, Deus ama a todos. Assim como um pai e uma mãe podem amar, então, seus filhos. Amar, sei lá, tem dois filhos e amar os dois filhos. Tem três filhos, amar os três filhos. Mas, às vezes, alguns filhos podem aproveitar mais esse amor do que os outros. Aí ela deu o exemplo. Ela disse assim, eu tenho dois filhos. Tinha um mais velho, que não morava com ela. E tinha uma mais nova, que morava com ela. Então, é isso. Eu amo os dois filhos. Porém, a mais nova está comigo todas as horas, todos os momentos. Então, sei lá, vai à padaria. Então, vão lá, tomam um cafezinho as duas. Vão numa loja, vão num shopping. As duas curtem as coisas juntas. Vão à praia. Vão não sei aonde. Vão não sei aonde. E está ali, a mais nova, a mais junto da mãe, aproveitando de todos os bens. Vamos dizer assim, da sua mãe ou do seu pai. Mas, no caso aqui, ela estava falando dela, da mãe. Deus ama a todos? Ama a todos. Porém, só os humildes gostam de estar perto de Deus. E aproveitam dos benefícios do pai. Deus quer dar a sua graça, a sua misericórdia a todas as pessoas. Ele diz que ele tem entranhas de misericórdia. Que ele gostaria que fossem derramadas sobre todos. Deus, mas nem todos querem. Nem todos aproveitam. Santa Faustina, como diz aqui. Deus diz a ela, né? Tua grande confiança em mim me obriga a conceder-te graça sem cessar. Tens grandes e inconcebíveis direito ao meu coração, porque és uma filha cheia de confiança. A gente poderia dizer também, cheia de proximidade. Então, meus irmãos, não nos afastemos do Senhor. Estejamos sempre perto, sempre próximos. E sempre também vamos experimentar dos seus bens, da riqueza do seu coração, do seu amor. O meu amor e a minha misericórdia não conhecem limites. Esta é a última frase desta meditação. E que encaixa tão bem, cala tão bem com tudo aquilo que o Padre foi nos ensinando. Vamos aproveitar desta grande graça de não conhecer o limite da misericórdia e do amor de Deus. Por isso, nós vamos rezar juntos. Fique de pé. Você que está aqui. Você que está em casa também, se quiser ficar de pé. Puder ficar de pé. Se não aí no seu leito. Nos seus afazeres. Atrás dessas planilhas aí tão complicadas. Você que está nas faxinas. Está ouvindo no fonezinho de ouvido. Lá em Brasília tinha muita gente. Eu escuto o dia inteiro no fone de ouvido. Você que não pode parar os seus afazeres. Que bom. Padre Jonas nos ensinou este viver e trabalhar, rezar o ritmo da vida. Então nós que estamos aqui, vamos também apresentar os nossos limites. Porque o amor e a misericórdia de Jesus não conhecem limites. Estende as suas mãos para Jesus misericordioso. Como o Padre nos disse, aqui nós somos privilegiados. Temos sinais e temos a presença dele que é o Senhor. Apresenta aquilo que você precisa para aprender como Santa Faustina e ouvir de Jesus. Imagina ouvir de Jesus. Você tira de mim tudo o que eu preciso. Porque você confia. Então apresente esta sua situação. Este seu limite. Isto é limite, é impossível. Não dá. Mas eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E é assim que nós vamos suplicar que ele tenha misericórdia de nós. Nesta segunda-feira de forma especial das famílias e do mundo inteiro. Tantos e quantos ainda não conhecem este amor que é sem limites. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre bons pilares. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço. O corpo e o sangue. A alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados. E os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de Vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Você traz objetos de devoção para serem abençoados. Pode apresentar aqui nesta hora os textos, imagens, a água, o sal. E sobre cada um de vós, o Deus que é rico em misericórdia possa abençoar-vos, abençoar as vossas famílias. Fazer chegar até o seu coração, a sua mente, a graça, a força, a confiança na misericórdia de Deus que é infinita. E por confiar, querer estar tão próximo, tão junto, tão dentro do seu amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrachos do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Pela sua família, em Jesus, eu confio em vós. E pelo mundo inteiro, Jesus, eu confio em vós. Podemos nos assentar, você que aqui está e você em casa. Vamos proclamar alguns dos feitos que chegam a nós da divina misericórdia. Eu estou aqui, aos poucos, conhecendo um pouco dos feitos. Porque, padre, como a leitura dessa semana, acho que foi no sábado da Basílica São João de Latrão. Por onde o rio da misericórdia passa, tudo se faz novo. E de 100% dos testemunhos, 80% são curas de câncer. Milagres, graças sobrenaturais. É tão lindo ver tudo isso, né? Isso mesmo. Ver, como diz mesmo a leitura, a água vai passando e vai realizando cura, né? E que bom que Deus, nós que somos corpo e alma, o Senhor no seu carinho, na sua atenção, na sua misericórdia, toca tanto os corpos quanto as almas. Quanto as almas. Curando, mas sempre com o desejo de fazer suscitar a fé e nos trazer pra junto dele, né? Amém. Bendito seja Deus. Eu vou trazer um testemunho, porque eu vi o padre que tá com também ali pra partilhar conosco. Gente, essa daqui é a história da Ivanilda. Ela é lá de Araguaiana, Mato Grosso. E ela disse que no ano passado, no dia 29 de junho de 2023, ela foi diagnosticada com câncer. Câncer nos ovários. E naquele instante que ela recebeu o diagnóstico, né? O chão dela veio, o mundo dela caiu ali. Mas ela entregou tudo nas mãos de Jesus, do Senhor. E passou por duas cirurgias, mais sessões de quimioterapia. Momentos bem difíceis. E ela teve ali a perca total dos cabelos, da sobrancelha, dos cílios. E tudo, ela dizia, sempre confiante em Jesus misericordioso. E aí ela partilha que ela sempre rezava o texto da Divina Misericórdia, desde 2019. Já trabalhava essa devoção à misericórdia, né Ivanilda? E aí ela disse também que ela começou a participar das missas todos os domingos. Porque ela não tinha esse costume. E aí eu, nesse trechinho, eu me lembro que meu pai e minha mãe, eles sempre diziam. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, nem toda doença, mal, sofrimento, males que acontecem na sua vida, ou na vida das pessoas que estão à sua volta, tem um fim trágico, só a tragédia. Não. Santo Agostinho nos ensina na igreja que Deus consegue tirar um bem maior de tudo aquilo que há de pior. Então, bem maior foi. Gente, ela começou a participar mais da missa. Ela se tornou uma cristã participante. E hoje, com o coração cheio de gratidão, ela agradece Jesus misericordioso pela graça. E ela diz, eu estou curada. E ela declara, Jesus, eu confio em vós. Bendito seja Deus. Obrigada, Ivanilda, por nos enviar o testemunho. Você também, que tem o seu testemunho, nos envie. Eu também quero ler aqui um testemunho. Mas antes, até mandar um abraço. Ontem eu estive em Arapeí, uma cidade aqui da Diocese de Lorena. Celebrando lá o encerramento do Cerco de Jericó. Padre Robson, um grande abraço para o Senhor. E também muitos lá rezam conosco o texto da misericórdia. Um grande abraço para vocês. Estou com um testemunho aqui. Ela está aqui à minha esquerda. Que veio falar para nós aqui da graça recebida. Noriko Tsukamoto, lá de Belo Horizonte. Ela estava até procurando o Padre Clayton. Queria saber se o Padre Clayton estava aqui. Porque ele falou há um ano atrás que ela viria aqui testemunhar a graça. Ela diz assim. Hoje faz um ano que Deus operou em mim o milagre da vida. Durante uma cirurgia contraí pneumonia química. E cheguei ao choque séptico. Fiquei em coma entubada por doze dias. Muitas foram as orações. E o Deus misericordioso concedeu-me nova oportunidade de continuar a minha caminhada. Ainda continuo em recuperação. Mas ao completar meu primeiro ano da nova vida. Amém. Aqui venho dar meu testemunho de fé e amor a Deus. Amém. 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 Bendito seja Deus. Vamos aplaudir. Que beleza. Esses testemunhos maravilhosos né. Vivos. Que nós contemplamos e eu tenho certeza. Atrás de cada rostinho aqui tem um milagre. Atrás de cada vida tem uma história. Atrás da sua vida tem um milagre. Tem uma história que nós precisamos continuar declarando. Jesus eu confio em vós. Padre eu vou aproveitar para mandar um abraço também para o seu Paulo e Dona Lurdinha. Casal amigo da canção nova. Que todos os dias que eu rezo ela manda. Eu estava assistindo você Dona Lurdinha. A senhora é uma querida. Um beijo grande também para minha mãe. Para minha sogra. Que acompanham a programação. Deus abençoe. E que bom saber que cada um do outro lado também está conosco. Nesta missão de levar a devoção a Jesus misericordioso. Padre muito obrigada. Até a próxima. Por nada. Uma alegria estarmos juntos aqui. Juntinho de Jesus. Do seu coração misericordioso. Amanhã tem mais texto da misericórdia. Por aqui nós encerramos. Proclamando, declarando e dando o nosso vivo a Jesus. Amém. Deus abençoe até amanhã. Viva Jesus! Viva!